O imposto sobre a renda ou imposto sobre o rendimento existe em vários países em que cada contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, é obrigado a deduzir uma certa porcentagem de sua renda média anual para o governo federal. A dedução é realizada com base nas informações financeiras de cada contribuinte, obedecendo a tabela do organismo fiscalizador de cada país. Se você for um trabalhador assalariado que no ano de 2014 recebeu rendimentos superiores a R$ 26.816,55, você está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Já no caso de pessoa jurídica, a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda começa a partir da abertura da empresa. As pessoas jurídicas, as declarações delas é feita por parte, que existem as pessoas jurídicas optantes do Simples, existem as pessoas jurídicas inativas, existem as pessoas jurídicas ativas, que as declarações é feita no mês de junho, e aí vai, porque para cada ente, para cada tipo de pessoa tem um prazo. O prazo para fazer a declaração do imposto de renda 2015 é até o dia 30 de abril, mas quem fizer a declaração fora do prazo estará sujeito à multa. Tanto para pessoa física, pessoa jurídica, tem que obedecer os prazos, a data, o horário, certo? As pessoas físicas encerram agora no dia 30, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. 12 horas já tem multa, aí para, o sistema para, só vai receber no dia seguinte. Então todo mundo tem que atender esse prazo, as horas e tudo, porque senão tem multa. Ou jurídica, há procedimentos para fazer a declaração, que pode ser feita pela internet, no site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. Você tem que entrar na página da Receita Federal e baixar os programas, o programa Receita.net e o programa de declaração de imposto de renda 2015. É o programa no qual você faz a sua declaração e envia. É simples, prático e rápido. Posteriormente, o contribuinte poderá restituir o imposto de renda.